Franciores Freitas Vieira Franciores Freitas Vieira Franciores Freitas Vieira Tem um sabor de quebra de paradigma O paradigma de que o santo de casa não faz milagre E o que nós estamos mais vendo É trabalhador da cultura de Castanhal fazendo milagre O dançarino As artes cênicas Cada um faz o seu milagre cultural na sua área E hoje está sendo homenageado Então eu me sinto muito feliz Junto com todos esses milagreiros da cultura Que hoje estão recebendo esse reconhecimento Eu parabenizo o poder público A Secretaria Municipal de Cultura E a todos aqueles que apoiam a cultura Vamos valorizar cada vez mais o santo de casa A Secretaria Municipal de Cultura